Nas últimas décadas, nós nos acostumamos a ver nos jornais manchetes sobre os mais variados casos de corrupção. Será que foi sempre assim? Que aprendizado que a história tem a nos oferecer para que a gente consiga mudar? Eu sou o Deltan Dallagnol e eu trabalhei como Procurador da República por mais de 18 anos contra o crime organizado, a corrupção e a lavagem de dinheiro. Entre 2014 e 2020, eu coordenei a força-tarefa do Ministério Público na Operação Lava Jato em Curitiba. Para os adeptos da teoria da conspiração, que acham que a Lava Jato foi uma invenção com viés político, basta checar o extrato bancário. 5 bilhões de reais em recursos desviados já foram devolvidos aos cofres públicos, com previsão de mais de 10 bilhões nos próximos anos. Não importa se você é de direita, de esquerda, de cima, de lado, de baixo, de centro, a corrupção afeta você, ela empobrece a sua vida. Colocar criminosos na cadeia é uma questão de justiça, mas o verdadeiro objetivo da luta contra a corrupção é reduzir o sofrimento humano que ela gera. Longas filas em hospitais, falta de segurança pública, educação empobrecida, acidentes em estradas mal conservadas, entre outros muitos males. Mas se a corrupção é tão ruim, por que é tão difícil acabar com ela? E por que tantos corruptos seguem impunes? Na verdade, corrupção e impunidade são fenômenos interligados que precisam ser combatidos simultaneamente. Eu vou ajudar você a entender por que a nossa justiça é tão disfuncional. Também vou explicar o que pode ser feito para resolver esse problema. Não há luta contra a corrupção bem-sucedida sem amplas reformas legislativas. Como dizem, o povo unido jamais vai ser vencido. Contudo, é preciso que o povo saiba o que ele quer, que conheça o problema e que conheça a solução. É possível mudar. Outros países já fizeram isso e nós podemos fazer também. Bora lá então! Vamos entender? Para transformar! O povo unido jamais vai ser vencido. O povo unido jamais vai ser vencido por que ele aproveita pela nossa justiça fiel. Legenda Adriana Zanotto